Sim Pra fazer essa androide ficar sua avó Não é só conectar o carregador dela Eita, é o Connor Voltei, o que é isso? Ah, um guarda-chuva Mas a androide te ama Não Com a chuva está a 59 FPS Comedor de robô Quem é que não come um robô, cara? Ô, Helena Como é que está a minha carioca Que não sabe dar um tiro? Triste, 6 de novembro Data do meu declínio Dei aulas Eu vi Aulas de como tomar na cabeça, né? E aí, tia Zé Oi, Amanda Vamos Vamos caminhar um pouco Vamos Ah, agora que já estava molhado O cara coloca o guarda-chuva Puta que pariu, né? O divergente parece um caso interessante Pena que você não conseguiu capturá-lo Ah, explicar, né? Divergentes são completamente irracionais O que dificulta a antecipação do comportamento Mas Eu devia ter sido mais eficiente Conseguiu descobrir alguma coisa? Sim Símbolos na parede Símbolos na parede As redes do apartamento Estavam cobertas com desenhos de labirintos E outros símbolos Assim como outros divergentes Ele era obcecado com RA9 Que mais? Diário Eu achei o diário Mas estava encriptado Vai demorar muito até decifrar Você chegou bem perto de capturar o divergente Como o seu relacionamento com o Tenente está indo agora? Ah, bem Salvamento de Hank Ele parecia grato por eu ter salvado a vida dele no telhado Não disse mais nada Mas ele se expressa do jeito dele Sim Você chegou com o seu dedinho Agradecemos por escolher o Detroit Taxi Esperamos ver você novamente em breve Você chegou com o seu dedinho O Conor eu acho que é o mais interessante Ele que vai tornar possível Essa parada de divergente Do porquê que está acontecendo essa porra toda Então é o personagem mais legal Foda-se Não, não é R15 não, mano Aqui não dá para ir Caralho 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 Dá para vir até o fundo Quem que está inconsciente Tenente Anderson Não, não, não Por que eu não fui na porta da frente? Ah, foda-se O Andrade com medo de um Bulldog Bulldog não, São Bernardo Caralho Bulldog Veja como está Hank Já afundou nas bebidas Está triste pela morena Coitado do Hank A morena A morena abandonou o Hank Pô, ele tentou se matar, mano Vestígio de álcool Peraí, deixa O que apareceu aqui? Ah, é um Black Lamb Certo Uau Black Lamb Arritmia é leve, sem sinais de trauma Ok Tenente Acorda, tenente Sou eu, Connor Mó tapão Vou deixá-lo sóbrio Para sua segurança E tenho que avisar Que pode ser desagradável Se deixe em paz, bosta de androide Vai embora da minha casa Desculpa, tenente Mas preciso de você Agradeço desde já a cooperação Vai embora daqui, ô porra Cara, está loucaço, mané Leve Hank até o banheiro Sumo Ataca Isso aí Ataca Porra, eu acho que eu vou vomitar Ah, me deixe em paz, ô cuzão Desculpa estragar a imersão, amigos Eu estou morrendo Igual o Hank Eu não vou sair daqui Tá fazendo o que, ô porra Eu não quero banho Valeu Desculpa, tenente É para o seu próprio bem O cara está super louco, mané Desliga isso Desliga isso É a pessoa que está se afogando O que é que, porra? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás Não consegui achar você no Jimmy Então vim ver se estava em casa Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro Que é atacado em casa pelo próprio androide Não dá para me deixar em paz Hum, racional Infelizmente não posso Eu fui programado para investigar este caso E não posso fazer isso sem você É, Jubi Eu estou cagando para essa bosta de caso Tenente Está fora de si Deveria... Mete o pé Vai embora agora Ah, vou provocar, né? Eu entendo Provavelmente não interessava mesmo Homem morto em um bordel no centro Acho que vão resolver o caso sem nós Talvez não seja uma má ideia sair Pegar um ar Ah, menor Umas roupas no quarto, no closet Eu vou buscá-las O maluco tomou um banho gelado e voltou a cia Caralho, puta câmera bosta Meu Deus Se eu demorar Se eu demorar demais Será que ele fica puto? O que você quer usar? Dá-se Listrada e estampada, mas na moda Listrada, foda-se Mais brega Listrada Não, mais brega, foda-se Caralho, está vomitando Você se sentindo bem, Tenente? É, é Maravilha Só me dá cinco minutos, ok? Sim Descubra mais sobre Hank A presidente Wallen emitiu um alerta oficial à Rússia no discurso para o Congresso hoje Ela exigiu que todas as tropas russas fossem retiradas da região África imediatamente Um caralho, solta, 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 solta Isso não influencia em porra nenhuma Muitos especialistas sugerem que a sombra da terceira guerra aumenta a cada dia Mano, no quarto não tem nada nessa porra Enfim, eu estou gostando Ele é um fã, ele é fã de Blues É, eu não falei átomo, Blooms aí, ó Ha, ha, ha Blues, que Blooms Aquele no quadro é o BB King Um dos maiores malucos de Blues que já existiu nesse mundo, mané Bom demais Questionar Não falar, porque eu já sei, né É, sim, ele tem tendências suicidas, exatamente Só que a gente não sabe por que que ele tentou se matar, né Acariciar, acaricie o Dog A gente não sabe por que que ele tentou se matar, né Ele tem umas razões aí Ele não se dá muito bem com o Androide Não, doguinho Bom garoto, bom garoto Bom garoto, bom garoto Porra, puta, são o Bernardo bolado Já explorei tudo E já, né Ah, não tem tempo, é só ir lá na porta Acho que já deu, então Mesa da cozinha Não, só tinha aqui, ó As bebidona aí, bolada e pá Eita, tem algo Não, tem sim Ah, é o filho Tem que perder o filho Seja bonzinho, surmo, não vai demorar Não tem tempo, é o filho Que loucura Se nos pegarem já era O que fazemos agora? Temos que achar o armazém Cyberlife Lá tem as peças de reposição e o sangue azul Vem comigo Vamos Não pode nos ver Vou seguir na mina Cuidado O que vamos fazer? Vou achar outro jeito O que vamos fazer? O que vamos fazer? Vamos lá Vamos lá. Liga a norte, siga... Vamos aqui, vai. O depósito fica à frente, estamos quase lá. Tá da hora essa parte aqui. Tá meio creepyzinha. Tá meio tensa essa parte também. Por que eu? Tem quatro malucos. Por que que eu? Puta vida, hein? Seria alto demais. É, avistamento. Aham. Vai. Alto demais. Vai. Aqui já foi, né? Ah, não. Longe demais. Você tá bem? É, sim, eu tô bem. Mandou bem, Marcos. Subiu meu relacionamento com a cremosa, né, mano? Deu bom. Vascule as caixas. Opa. Ganhei pontos com a cheirosa. Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. John! Ah, que porra de máquina. Aonde ele foi agora? Agarrar e esconder. Agarrar e esconde. John! Preciso da sua ajuda. John! Segurar, segura, 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 segura. Primeiro drone, agora é isso. Que baita sorte. Vamos terminar e cair fora daqui. Encontre sangue azul. Falta pegar mais. Confira a caixa maior. Caixa maior? Ah, esse azul aqui? Caralho, é o John Travolta. Por que vocês são diferentes? Porque são John Travolta. É igual. Libertar ou fechar de novo. Ah! Mexe de novo. Foda-se. Não dá pra levar mais. Vamos. Quero ir com vocês. Ih, ela é um desertor. Você arriscou por nós. Não podemos deixá-lo aqui. Não dá pra levar ele. É muito perigoso. Hum. Eu vou... Aceita. Ele vem com a gente. Foda-se. Sei onde vocês podem arrumar mais peças. Como assim? Os caminhões. Estão cheios de biocomponentes. Rodam em piloto automático. Mas dá pra dirigir manualmente com a chave. Cadê essa chave? Ali embaixo. Na estação de controle. Tem dois guardas humanos. Peguem a chave sem serem vistos. Isso é suicídio, Marcos. Enchemos as bolsas. Temos o que queríamos. Vamos antes que nos peguem. Esse caminhão tá cheio de peças. Deve ter pra todos nós. Temos que aproveitar. E se morrermos, nosso povo não terá nada. Não podemos correr esse risco. É um perigo. Vamos pegar a chave. Foda-se. Esperem aqui. Se eu não voltar em 10 minutos, vão sem barco-os. Vou com você. Não. Eu vou sozinho. Não vale a pena todos arriscarem a vida. Bora. Isso! Subiu o relacionamento com a cremosa. Roube uma chave eletrônica. Como é que eu vou roubar essa porra? Não faço ideia. O filho da puta me deu a ideia. Eu não faço ideia. Vou abrir aqui. Porra de cachorros. Por que eles não param de latir? Deve ser o tempo. Eles não gostam de chuva. É ali. Eu ia acampar com as crianças no fim de semana. Mas agora já era. O Mike tá na zona 4 ainda? Cuide dos guardas. Acho que sim. Era pra ele já ter acabado. Melhor ficar em casa. Provocar blackout? O que é que eu vou levar com blackout? Opa. Pegar. Curto se curto e devolver. Curto se curto. Foda-se. O que é que está acontecendo? Onde está sendo lá fora? Deve ser a chuva só para você. Onde eu não quero que eu não vou dar. Pega a chave. Aê, porra. Vai, 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 vai. Fuja, fuja, fuja. Aê, porra. Deve ter mais alguém por aqui. Aparece aí. Sabemos que tá aqui. Aê, caralho. GG. Saia das docas. O que é isso? O que é isso? Ainda bem que não vê, né? Só vai, ó É, a cremosa tá do meu lado Eu vim pra Jericho porque Aqui os androides são livres São livres pra se esconder e torcer que ninguém apareça Livres pra morrer em silêncio À espera de uma mudança que jamais vem Mas eu não quero essa liberdade E não vou implorar pelo direito de sorrir Ou de amar ou de me orgulhar Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa Dentro de mim que sabe Que eu sou mais do que eles dizem Eu estou vivo E não vou deixar ninguém tirar isso de mim Os nossos dias de escravidão acabaram O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles O que eles não quiserem dar, tomaremos Nós somos Nós somos um povo Nós estamos vivos Nós somos livres No caso do mundo André E nunca vai ser Lá Os nós somos Que eu sou Sei E aí Que eu sou E aí Eu sou E aí Você foi pego disso Sim, pô Os caras criam um humano perfeito Mas não descobrem Como é que faz pra ele não ser movido a pilha A Duracell Pô, mas E a bateria dure mil anos Pelo menos, né Não 24 horas E esse aqui Eu vou até parar de comer Eu realmente não quero que o Hank morra Certo Ok Vamos no lugar Ai, Jesus É aí que fica a coisa lá A androide erótica Os androides mais sexy da área Agora sei por que insistiu em vir aqui É essa morena aí Calma, eu tô só olhando Muitas pessoas dessa live gostariam desse aqui Japonês ainda A investigação não acabou, senhor Não posso comentar nada no momento Ei, Hank E aí, Ben Como é que tá? É naquele quarto Ah, e falando disso O Gavin está lá também Enem de Anderson e o cão de plástico Que porra estão fazendo aqui? Nós recebemos todos os casos Envolvendo androides Ah, é? Você tá perdendo tempo É só um tarado Comeu mais do que ele aguentava Vamos olhar mesmo assim Se não se importa Anda, vamos Aqui Tá começando a feder a bebida, né? Boa noite, Tenente Investiga a cena do crime Hum Analisar Tá, sangue azul Ok Ok Uhum Uhum Parada cardíaca Matou umas graves Ele chegou a ser estrangulado Vítima foi estrangulada Exatamente Caralho Caralho Não morreu de ataque cardíaco Ele foi estrangulado É E as marcas no pescoço Não prova coisa alguma Vai querer fetiche O único jeito de acessar a memória É reativando ela E aí, consegue? Está bem danificada Se der vai ser apenas por um minuto Menos até Só espero que seja o suficiente Para descobrir alguma coisa Então vamos Vamos lá Vamos lá Hummm, tranquilizar Tenha calma Tranquilizar Está tudo bem Só queremos saber o que aconteceu Ele Ele morreu Fatos Hummm, assassino Preciona Qual o modelo? O modelo dessa outra androide Já aconteceu há uma hora Já deve ter ido embora Não Seria impossível sair pela rua Sem ninguém perceber Talvez ainda esteja aqui Será que encontra um divergente Entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar Ah, merda Deve ter um jeito Pausa para uma garfada Rapidinha Estragando a imersão de todo mundo Inclusive a minha Ih, foda-se Retomando a imersão Alguma testemunha Alguém que tenha visto Indo embora Eu vou fazer algumas perguntas Ao gerente Sobre o que ele viu Se descobrir alguma coisa Avisa Hummm Essa é japonesa Aqui, hein? Não, ele veio aqui Talvez duas ou três vezes Tipo, na verdade Esses caras não falam muito Eles vêm Fazer o que vier Mas depois vão embora Nunca Procure o segundo Preciso de um ano Para acessar Android Aqui Uma vez Perdemos dois, três meses Atrás Era Um O modelo Ela sumiu E não descobrimos o que houve Eu aposto Que não tem nem câmera Aqui, né? Digo Isso é o que as pessoas Apreciam no Clube AD Descrição Elas podem eriver Sem deixar rastro Claro, hein? Os negócios Estão bombando É Não estou reclamando O melhor dos androides É que eles fazem O que você quiser Você não pega doenças E Eles não contam a ninguém Então por que não pirar? É Quanto mais conheço os homens Mais gosto do meu cão Não sei Estou vendo Vai que apareça alguma coisa O gerente do clube é um pé no saco Ele me deu um choro De meia hora Para não revogar o alvará Então o que houve? Não sei Achamos que havia Outro androide No quarto Outro androide? Isso é o que o Clownard disse Estou com uma puta dor de cabeça Você tem alguma coisa Para a dor? Não Comigo, Henrique Desculpe Essa aqui, né? Que ele prestou atenção, né? Não serve para nada Com licença, Tenente Tenho um segundo Achou alguma coisa? Não me enche o saco, cara Tá incomodada? Me paga para ir logo Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, cara Temos mais o que fazer Por favor, se mentira Confie em mim Olá 30 minutos de sessão São 29,99 Por favor, confirmar sua conta Isso vai pegar muito mal Nas minhas despesas Contra confirmada O Clube Eden Me deseja uma boa experiência É, não tem ninguém É um prazer te conhecer Me siga Vou te levar para o seu quarto Ok, e agora? É, não tem ninguém O Clube Eden É um prazer Se derrubar Vou te levar É um prazer É um prazer É um prazer Tá fazendo isso É um prazer É um prazer É um prazer Poxa Eu tô fazendo isso foi para a entrada. Assim, pausa o tempo, né? Espera aí, então. Eu vou naquela. Sim, é mais perto da porta. Suspeito fora de vista. Confira outro androide. Puta que me pariu. Então tem que ser a dançarina. Por isso a gente voltou para o clube. Vi a Tracy de Cabelo Azul. Eu sei para onde ela foi. Então vai logo. Tem androides para todo lado. Como sabe qual o D? Eles viam a Tracy de Cabelo Azul. Eu sei a direção que ela seguiu. Eu só preciso encontrar um androide no caminho. Essa aqui? E a gente foi para o quarto vermelho. Dançarino de novo, né? Dançarino não tem visão panorâmica dessa porra? Ah, então eu vou pegar esse aqui. É o negão! É o negão, né? É o negão, né? Ô, polícia! Vai no outro negão, então. É esse polícia. Opa, ali. O divergente foi para o quarto azul. Quanto tempo? Ainda tem um minuto e quarenta. Eu vou naquele ali, mano. O cara fica olhando para as próprias bolas. Quanto? 1 em 19. Vai, caralho! Que merda! Também não viu nada. Pera, o quarto azul é tudo isso aqui? Ah, então é a dançarina. Vai, 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 vai. Conecta nessa vadia. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não! Minha da puta de androide! Vai essa japonesa, então! Puta que pariu! Quanto falta? 29 segundos? Puta que... Puta que merda! Vai, vai essa vadia, então! Agabunda! Puta que pariu! Essa mulher não está em nenhum lugar! Ela também não... É tarde demais. A memória dos androides foi apagada. Se algum deles viu a Trace, nunca saberemos. É culpa minha. Deveria ter agido rápido. Ah, e eu que achei que você estava prestes a ser útil. Vamos embora daqui. Esse lugar está me dando arrepios. Que merda, mané! Que merda, mané!